A Bá é uma das próximas capitais brasileiras a receber o sinal 5G de telefonia móvel. O início das transmissões depende da instalação de filtros nas atuais antenas parabólicas da aeronáutica, emissoras de TV e empresas privadas. Já a parabólica das residências precisa ser trocada. Vamos entender mais na reportagem de Antônio Carlos Silva. Esta é a nova antena parabólica para captação de sinal de TV emitido pelo satélite KU. Ela está substituindo o antigo receptor de sinal de TV do satélite Banda C. Os telespectadores brasileiros estão sendo obrigados a trocarem o equipamento para que as três empresas operadoras de telefonia móvel comecem as transmissões de celular com tecnologia 5G através do satélite Banda C. Vai aumentar muito a velocidade com que as pessoas acessam a internet pelo celular, 20, 40 vezes. Então para o consumidor vai ser muito importante nas suas redes sociais, baixar mais rápido o seu vídeo. Além disso vão ter outros serviços. Outros serviços porque o 5G tem características diferentes das outras tecnologias. Por exemplo, uma baixíssima latência. Latência é o atraso na rede, o atraso que o bit, que a informação trafega numa rede celular. Isso vai proporcionar serviços novos, como por exemplo, realidade virtual aumentada no próprio celular. E na indústria e no agronegócio vai ser uma evolução muito importante, especialmente aqui no Mato Grosso, porque ele traz um ganho, vai levar possibilidades de conectividade para a internet das coisas, num potencial que hoje ainda não existe. Então isso vai ser muito importante para conectar as máquinas no campo e aumentando a produtividade do produto brasileiro e a competitividade lá fora também. Isso é importante. Doze capitais brasileiras já estão com sinal de telefonia móvel 5G. Para Cuiabá ainda não há uma data definida para o início das transmissões na frequência 3,5 GHz. Será entre os próximos dias ou no máximo até novembro. A data do início do 5G em Cuiabá, como nas outras capitais brasileiras, depende da instalação de filtros azuis no receptor das enormes antenas parabólicas de emissoras de TV, de empresas privadas e da aeronáutica. Estas antenas não precisam ser trocadas. Já as parabólicas das residências deverão ser para não sofrerem interferências. Percebe isso com chuviços ou imagem parada, ou a mesma interrupção do seu próprio serviço, o sinal da sua televisão. Então é importante que as pessoas efetuem essa troca para evitar interferência à medida que o 5G for sendo ativado. As novas antenas parabólicas para captação de sinal de TV transmitido pelo satélite KU podem ser compradas nas lojas de eletrônicos. As famílias cadastradas no Cade Único do Governo Federal e que recebem benefícios de programas sociais ganharão a nova antena parabólica. Em Cuiabá, estima-se que estas famílias sejam 16.100. Para ganhar a nova antena parabólica, estas pessoas devem ligar para o telefone 0800 729 24 04 ou acessar o site sigaantenado.com.br. Esse processo, na realidade, ele começa pelas capitais e depois ele se expande para todas as cidades brasileiras. É um processo que vai evoluindo até início de 2026, mas ele vai gradativamente indo para o interior. Isso é muito importante dizer. Música